A imagem mostra a vítima, Elme de Almeida, de 66 anos, a caminho de uma padaria. Em menos de cinco minutos, ela retorna com uma sacola de pães. Vinte minutos depois, o suspeito, o vizinho da vítima, chega ao local. Na meia hora seguinte, ele mata a idosa a facadas. A vítima morava com parente, mas naquele momento estava sozinha em casa. Nessa imagem, ele aparece com um ventilador nas mãos roubado na casa da vítima, logo após cometer o crime. Depois, com um botijão de gás que ele coloca dentro de um carro que, segundo a polícia, pertence a um traficante da região. Ele já é investigado. Nessa outra imagem, por volta das 10h15 da noite, ele de roupa trocada aparece carregando a televisão da vítima. Por último, aparece uma viatura da polícia militar que foi acionada pelo próprio suspeito, que alegou ter visto homens assaltando a vizinha. De acordo com as investigações, Matheus teria assassinado a idosa para que pudesse, em seguida, furtar objetos da casa, para que pudesse vender e comprar drogas. Ele matou essa idosa com 47 facadas para trocar o televisor dela por dois pinos de cocaína na boca de fumo do bairro Santa Cruz. Dois pinos de cocaína de melhor qualidade. De acordo com as investigações, Matheus Gonçalves de Carvalho, de 19 anos, já cometeu vários crimes ao longo da vida. Entre eles, maus-tratos a animais. Na delegacia, ousado, ele negou o crime cantando um rap. Se liga no meu papo, que eu vou falar. Não fui eu que matei, mas o safado vai pagar. Ele foi indiciado por crime de roubo qualificado pelo resultado morte. É um 5-7 parágrafo terceiro, cuja pena é de mínimo de 20 anos e mais conhecido como latrocínio.